Música Patrick, bom dia pra você. Eu queria que você falasse pra gente inicialmente sobre esse último jogo treino contra o Novo Horizontino, mesmo com muitos desfalques, o Botafogo com os titulares, fechou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0 e depois teve o empate no segundo tempo. Gostaria da sua análise pra falar sobre esse teste contra um time da mesma divisão que o Botafogo vai ter agora na Série B? Bom dia. Então, como você falou, a gente virou o intervalo do Ben Seno, né? Mas, assim, acho que o menos preocupante é o resultado e sim o desempenho, principalmente nesses treinos, né? É bom fazer um amistoso contra uma equipe qualificada igual o Novo Horizontino, que chegou numa semifinal de Paulista, e a gente vai enfrentar eles na Série B, então acho que foi muito importante pra refrisar mais ainda as ideias do Mister, pra gente poder aperfeiçoar mais ainda. Patrick, eu gostaria que você comentasse a forma que você vem atuando em algumas partidas em relação a posicionamento. O técnico Paulo Gomes vem colocando ali o Jean Vitor, e você, juntos, como que você se adapta a essa situação, se nos treinamentos vocês estão trabalhando dessa forma também? Então, sobre posição, eu fui um jogador sempre até na base, que eu joguei em várias posições, já joguei em diversas posições, tanto no lado esquerdo do campo, quanto no meio do campo, ou pelo lado direito do campo. Poucas posições que eu nunca fiz, na verdade. Então, acho que assim, a adaptação é meio natural já na minha carreira. Então, eu levo isso de uma forma tranquila, o importante é estar jogando. Patrick, até sobre isso, eu, pelo menos em treino, até já cheguei a te ver jogando como um ponta pela direita. Normalmente, a gente poderia te imaginar pela esquerda, o seu lado ali, mas jogando também pela direita. Dá para dizer que hoje você está brigando mais pela posição com o Barge do que com o próprio Jean Vitor? Cara, eu acho que assim, independente de onde o Paulo quiser que eu atue, eu vou sempre entregar o melhor pelo Botafogo, pelo time. e essa questão de brigar por posição, acho que diariamente a gente briga por posição com todos os atletas. A gente sempre está nessa disputa sadia, então, não vejo como talvez eu não jogar em lateral mais, mas também seja mais uma opção, entendeu? Patrick, em relação ao elenco botafoguense, por enquanto apenas um jogador anunciado, o Buchecha, e o que significa para vocês, jogadores também, a base do elenco sendo mantida, você está com bastante, está com uma expectativa boa para essa estreia contra o América? Ah, eu acho que é importante, até citando o Amistoso que a gente fez contra o Novo Horizontino, que é uma equipe que mantém uma base há muito tempo, e isso ajuda bastante a ter um entrosamento, ter uma convicção de trabalho por mais tempo, acho que é algo muito válido numa equipe. Então, vejo com bons olhos, e a estreia, com certeza, estou bastante ansioso, acho que a gente tem muito a entregar. Rodrigo, até sobre isso, a gente, a principal pergunta que a gente ouve de torcedor, não vai chegar ninguém, só chegou o Buchecha, não vai chegar mais nenhum jogador, pelo que você viu nesse jogo treino contra o Novo Horizontino, dá essa tranquilidade a vocês, jogadores, de que o elenco atual tem condições de fazer uma boa Série B, dá para tranquilizar o torcedor em relação a isso? Cara, eu acho que assim, a gente tem um baita elenco, e se chegar mais gente, também não vejo como maus olhos, e se não chegar, eu também não vejo como maus olhos, entendeu? Acho que o Paulo está trabalhando, a gente está tendo esse tempo sem jogo para talvez enraizar mais algumas ideias dele no nosso elenco, e acho que, independente de se chegar ou não, a gente está bem preparado. Citamos a abertura da Série B, jogo contra o América Mineiro, nesse caminho também tem a Copa do Brasil. Daqui a alguns dias, teremos o sorteio do adversário do Botafogo, está acompanhando, está na expectativa, quem será que o Tricolor vai enfrentar na próxima fase? A gente fica na expectativa, um jogo de ida e volta, um jogo diferente, Copa do Brasil é outra competição, mas assim, querendo ou não, Copa do Brasil, se você quiser almejar algo maior, você vai ter que enfrentar grandes equipes, então, dependente de quem seja, a gente vai dar o nosso melhor para o Açaí vencedor. Patrick, eu tenho uma curiosidade também, que alguns jogadores já vieram aqui falando sobre as novas ideias que o Paulo Gomes quer implementar, quer um trabalho diferente, até para nós, se acompanhamos o treino, ele não facilita a nossa vida, porque ele não faz aquele coletivo, aberto, já separando, já mostrando o time titular, o time reserva, imagino que para vocês também fica isso na cabeça, porque são times mesclados que ele treina, misturando jogadores, misturando posição, eu gostaria que você falasse sobre esses métodos de trabalho do Paulo, se são realmente muito diferentes, algo que você talvez não tenha trabalhado antes, como é que está sendo agora esse período sem jogos para poder assimilar tudo isso? Cara, eu já fui um cara que passou por bastantes clubes e alguns treinadores diferentes, então, assim, para mim é bem tranquilo, acho que é apenas uma metodologia nova, talvez a cultura dele é diferente, então, para mim, pessoalmente, é bem tranquilo de lidar, e eu acho que essa questão de treinos mistos acaba que faz o elenco inteiro estar vivo na briga por jogar, ter oportunidade, entendeu? Então, eu acho isso bem positivo. Ô, Patrick, no Campeonato Paulista vocês enfrentaram equipes que estarão na Série B, como o Santos, vice-campeão paulista, também tem o Mirassol, no Vrazontino vocês não enfrentaram, mas enfrentaram agora no Amistoso, como você, o que você está esperando desta Série B do Campeonato Brasileiro? Cara, a Série B é uma competição muito acirrada, às vezes nem sempre quem joga bem vai ganhar o jogo, é uma competição que às vezes exige muito físico, eu já joguei bastantes vezes a Série B e sei bem disso, às vezes o jogo vai ser muito aguerrido, os dois times não vão jogar bem, e um vai sair vencedor, então, assim, é um campeonato bem complexo de se falar, mas eu estou muito ansioso, creio que a gente tem muito a entregar, nosso pensamento sempre vai ser o próximo jogo, vencer o próximo jogo, e eu acredito que a gente tem bastante coisa para conquistar neste ano. E aí Obrigado.